Olá, que alegria! Estamos iniciando nosso Encontro Musical com Jesus, programa que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui pelo canal do Youtube da sua TV, a Caminho da Luz. Aproveite agora e faça sua inscrição neste canal. Você sabe que essa TV, ela vai para o mundo, levando sempre a mensagem do Cristo, levando sempre o Consolador Prometido, através de diversos programas, com uma diversidade de temas e assuntos também, de divulgação da doutrina espírita e do amor. Então você pode ajudar, sim, essa TV, fazendo a sua inscrição no canal, fazendo o seu joinha em todos os programas, inclusive o nosso, dá aí o seu joinha positivo, o like, para que a TV possa crescer cada vez mais. E você vai estar apoiando também as obras assistenciais do CEPAC, do Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, da cidade de Itapira, em São Paulo, no Brasil. Mas se você ainda também não fez a sua inscrição no meu canal, faça agora, aproveite, vai lá, ajuda o Vansan, faz a sua inscrição no canal Vansan Costa. Você se inscreve no canal, dá também o seu like, tem pouca coisa lá, mas logo nós teremos bastante coisa, né? E eu estou contando com a sua inscrição, estou esperando você. E também aí você está vendo o número do meu WhatsApp na tela. Por esse número você pode adquirir os meus CDs, os pendrives, as apostilas, que eu tanto posso enviar pelo correio, como envio também de maneira eletrônica, para você baixar aí, para você ter, né? E baixar de uma forma confiável, na certeza de que é um material que vem do Vansan mesmo. Então, você vai estar adquirindo e me ajudando, né? Através da aquisição dos CDs, dos pendrives e também das nossas apostilas. Por esse número também, você contrata a Serenata Virtual. É aquela homenagem especial que você faz para alguém, com o Vansan cantando uma canção, vou gravar um vídeo com uma mensagem especialíssima em seu nome, envio pelo WhatsApp. Alguém que faz aniversário, alguém que precise de carinho, alguém que você queira tocar o coração, alguém com quem você queira se reconciliar, enfim, é uma Serenata. Só que agora ela é feita virtualmente, ela é enviada pelo WhatsApp, ao invés de ser a janela, como eu fazia antigamente, né? Aquelas Serenatas, a janela. Ela vai ser a janela, mas a janela do celular. Também, por esse mesmo número, você conversa comigo sobre as nossas palestras presenciais nas Casas Espíritas. Você também contrata o Vansan como cerimonialista na cerimônia do seu casamento, de bodas e tudo mais que você for fazer, tá bem? Anota aí o meu número e eu vou estar esperando o seu contato. Vamos, então, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecidos por essa manhã de luz em nossa vida, rogando ao Senhor que nos abençoe, que abençoe o nosso lar, que abençoe a nossa família, que abençoe essa semana que se inicia, para que seja uma semana de muito progresso em nossa vida. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, No céu azul, de estrelas pontilhado, O Teu poder mostrando a criação, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Quando avagar nas matas e florestas, O passareiro alegre ouço cantar, Olhando os montes e campinas, Em tudo vejo o Teu poder sem par, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Quando eu medito em Teu amor tão grande, Na minha vida, Na minha vida, Em tudo que me dás, Na perfeição das obras que criaste, Sinto na alma a benção de Tua paz, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, É com Jesus que o amor nos ensinasse, A fé, A fé, A paz, E a força do perdão, Buscando em Ti, O nosso Mestre amado, Encontro a luz, Que vem de Tuas mãos, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Então minha alma canta de Senhor, Quão grande és Tu, 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 Você já reparou que quanto mais a gente conhece da vida, quanto mais a ciência avança, quanto mais o homem vai descobrindo a sua própria história, a sua natureza, mais a gente tem a certeza da grandiosidade do Pai Criador. Porque tudo caminha com uma perfeição absoluta. Tudo pulsa, obedecendo o pulsado coração de nosso Pai Criador. Todo o universo vibra. E você sabe que o som vem da vibração. Todo o corpo vibra. Todo o corpo emite luz, emite um som. E esse som faz parte da harmonia grandiosa da orquestra divina. Você, você faz parte dessa orquestra. Como eu também. Somos notas que vibramos com os soantes com a harmonia universal. Então devemos vigiar, bem como Jesus nos aconselhou, a nossa afinação, a nossa sintonia com essa harmonia celestial. Com as coisas do bem, com as coisas do amor. E nós encontramos o caminho quando a gente está perdido, quando a gente não sabe que rumo tomar. Muitas vezes chega um amigo e nos convida. Olha, eu estou indo lá, frequentando uma casa, onde eu estou compreendendo um pouco mais da minha vida. Onde eu estou começando a entender a razão do meu sofrimento. Onde eu estou começando a entender que muitas vezes eu sou a causa das minhas dores. Mas que acima de tudo está em minhas mãos a solução que eu tenho que dizer. Que eu venho tanto gostar. Cada casa de amor, cada casa espírita, é um templo sagrado. Onde nós somos acolhidos como irmãos, como membros, como instrumentos musicais da grande orquestra de mim. E vamos assim, aferindo a nossa vibração na sintonia melodiosa da grande melodia universal, regida pelas mãos celestiais de nosso Pai Criador. Aqui, nesta casa, me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos estudo e a água da paciência. Religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé. Religar e religuei, na casa, quando é santa, é... Mosco de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes, traumas. Frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Mosco de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes, traumas. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei, a casa, quando é santa, é... Mosco de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes, traumas. Mosco de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Mosco de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes, traumas. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Santa Casa Santa. Santa Casa Santa. Conceição, tem diversos trabalhos maravilhosos. Procura aí no YouTube, que você vai ver, muita coisa bonita, do Carlinhos Conceição. Deve ter também o contato dele, vai? Então, muito obrigado, Carlinhos, por esse presente que você deu a toda a família espírita, com essa canção maravilhosa que você fez, enaltecendo a casa espírita, na realidade, de como ela realmente é. Um hospital de almas, um pronto atendimento de Deus. Porque todos nós temos uma história para contar, sobre a primeira vez que a gente foi a uma casa espírita. E, se você for olhar o que dizem os livros sobre a finalidade das religiões, a religião tem a finalidade primordial de nos aproximar a Deus. Toda religião que nos aproxima de Deus é uma religião abençoada. A nossa doutrina espírita, além de nos aproximar de Deus, nos traz também a consciência da nossa existência, daquilo que nós somos, o porquê das nossas dores, da gente compreender, olhar a vida com um olhar mais amplo, de maneira a entender que a nossa vida não é apenas composta por esses anos que nós passamos aqui em Canaço, mas que a gente já tem história, já tem história de longa data, que ninguém está por acaso na nossa vida, ninguém está por acaso no nosso caminho, nada acontece por acaso, tudo tem uma causa, mas tudo tem também uma consequência. e depende do nosso plantio, aquilo que nós plantamos é que nós colheremos a manhã. Então, é maravilhoso a gente entender a grandiosidade do amor de Deus, por isso que a canção fala como grande as tu, quanto mais a gente vai conhecendo de nós, a gente vai vendo como é grande o amor de Deus por todos nós, que nos concede essa existência com um livre-arbítrio, de maneira que a gente pode muitas vezes escolher os nossos caminhos. Mas, nos lembrando sempre que nós estamos hoje vivendo aquilo que nós semeamos no passado. Então, muitas vezes, as dores, as dificuldades que a gente não entende o porquê agora, tem uma causa no passado. E se tem uma causa no passado, o mais importante, tem uma solução no presente. E Deus não abandona nem o de nós. Todos nós estamos sob um amparo divino do Pai. Ele nos conhece, sabe bem de nós, sabe da nossa história, sabe de tudo o que nós já passamos, mas sabe bem tudo o que nós temos ainda pela frente, todas as conquistas que nós faremos, tudo aquilo que nós podemos fazer a cada dia. E não se cansa de enviar os seus mensageiros de luz para nos ajudar a redescobrir em nós mesmos essas possibilidades da reconstrução, da nossa redenção no dia a dia. Coloca na nossa vida aquelas pessoas com quem temos diferenças, porque muitas vezes tivemos laços de sabores que nós mesmos construímos. Ele põe de novo na nossa vida para que a gente possa agora transformar aquilo, o que era ódio em amor, transformar a mentira em verdade, transformar a desilusão na fé. Olha que maravilha. Então aproveita bem a sua vida, aproveita bem essa existência, abrindo os olhos do coração e em tudo vislumbrando, em tudo enxergando a presença do amor de Deus. O que está aí? Está presente na sua vida. Se a vida por acaso pra você não for aquela que um dia você feliz sonhou, acolhe o amigo que te clama, que te acompanha e te chama pra só lhe dar amor. O amor, o amor é tudo que ele quer dar. O amor, o amor, o Cristo vai estar. Se te sente sozinho no caminho, sem carinho e que a sorte te abandonou. Recorre a esse amigo que te clama, te acompanha e te chama pra só lhe dar amor. Amor, o amor, é tudo que ele quer dar. No amor, o amor, o Cristo vai estar. Amor, o 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 amor. Escuta o que te falo, coração E sente então a voz que vem Do seu interior Amigos que convidam a seguir Não desistir, a persistir Na estrada do amor Porque O amor, o amor É tudo o que Ele quer dar O amor, o amor O Cristo vai estar O amor, o amor É tudo o que Ele quer dar O amor, o amor O Cristo vai estar Está Está O Cristo vai Porque o Senhor Jesus nos disse Onde estiveres reunidos em meu nome Eu ali estarei E sempre que nós estivermos reunidos Para amar Estamos em nome de Jesus Tudo aquilo que envolve O amor verdadeiro Tem a presença do Mestre A presença de Jesus Através de seus emissários Nos abençoando Nos auxiliando Se os nossos olhos pudessem ver Quando nós estamos participando Quando nós estamos participando Da confecção daquela sopa fraterna Nas casas dos espíritas Quando nós colocamos ali O nosso sentimento verdadeiro Sem reclamar Porque tem pessoas que às vezes estão ali Mas estão pensando Poxa vida, eu poderia estar na minha casa Poderia estar vendo novela Não É ali se entregando Colocando a sua vibração Junto do alimento Para que aquela pessoa Que vai receber aquele alimento Muitas vezes desiludida da vida Porque você imagina Uma pessoa Que vem a uma casa espírita Em busca de comida Quantas dores interiores Ela deve fazer Quanto sofrimento talvez Quanta angústia Quanta revolta Muitas vezes ela foi Se jogando daqui para lá De lá para cá Batendo aqui Batendo ali Às vezes se perdendo disso Às vezes sendo Vítima de tantas contrariedades De que ela mesma plantou Então às vezes Ela chega angustiada Existem alguns Que até se revoltam Que tratam a gente Como se nós Fôssemos Assim os seus servidores E realmente somos Mas então Quando a gente faz Aquela sopa fraterna A gente coloca ali O nosso sentimento O nosso amor Faz com alegria Como diz aquela canção Somos companheiros Amigos Irmãos Vamos trabalhar Com muita alegria Então quando nós Trabalhamos ali Com alegria Com amor Jesus está presente Através de todos Os seus mensageiros Que estão ali A espiritualidade Nos ajudando Nos ajudando Nos estimulando Para que a gente Coloque ali Naquele alimento O alimento principal Que é o amor Que é o alimento Da alma Quando nós estamos Participando dos passes Nas casas espíritas Nós estamos Através de paz Devemos fazer Com muito amor Com muito carinho Desejando Que aquela pessoa Possa realmente Receber de nós Aquela energia Que ela precisa Para estabelecer O seu equilíbrio A gente não sabe Das dores ocultas No coração De cada um Às vezes uma pessoa Que é bela Aos nossos olhos Que tem bastante propriedades Que é uma pessoa rica Que ostenta Tanta coisa Por dentro Está tão amagurada Tão pequenina Tão sofrida Tão dolorida Então A todos nós devemos Dar a nossa energia Com muito amor E se você vem Trabalhar na casa espírita Com amor Com seu carinho Colocando ali Tudo o que você tem De melhor Tenha certeza Jesus está com você Está trabalhando Através das suas mãos A espiritualidade amorosa Vai estar ali Juntinho de você Trabalhando contente E feliz Porque encontrou A sintonia No seu coração Para o amor Que trazia Olha que maravilha E como é grandioso A gente saber Que Deus Nos permite Embora a gente Seja tão imperfeito Tão pequenino Participar De trabalhos Assim Onde nós Onde nós temos A oportunidade De servir Com o reino Colocando amor No que fazemos E sentindo Que a energia Do amor Que vai para mim Antes de mais nada Ela passa Para nós Você É um canal Recebidor E transmissor Da energia Do amor De Jesus Nesse momento Que beleza Jesus Está cuidando De nós Cuidando de você Então quando você For convidado A participar De um trabalho De amor Sinta-se honrado E extremamente Agradecido Porque é sinal De que Jesus Confia em você E que está querendo Trabalhar O seu amor Através De você Quando todos Os meus medos Já não cabem Mais em mim Quando o céu Está de bronze E parece Que é o fim Quando o vento Está revolto E o mar Não quer se acalmar Quando as horas Do relógio Se demoram A passar Muitas vezes Não consigo Os teus planos Perceberem Mas prefiro Confiar Sem entender Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu olho Pra ti Espero Espero Em ti Quando você Sente medo Do teu lado Eu estou E é bom E é bom Que você saiba Que eu sinto A sua dor Nunca Nunca Se esqueça Que o mar Posso acalmar Que eu sei O tempo certo Da vitória Te entregar Esse tempo É necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades Pra você Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Eu cuido de ti Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço Um abraço meu Pois na tua vida Sigo eu Eu cuido de ti Descansa em mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Dos teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu creio em ti Espero em ti Quando você sente medo Ao teu lado eu estou E é bom Que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar Que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É o bem melhor É o bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Sigo eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Eu cuido de ti Comece a sorrir E que você comece a sorrir agora E que esse sorriso se prolongue Por toda a sua existência O sorriso da gratidão O sorriso de quem serve O sorriso de quem ama Chegue agora Pertinho do seu coração Chega agora O momento Chega o momento De você dizer pra si mesmo Sou um filho amado de Deus E por isso Eu vou colocar em ação Tudo o amor de meu pai Junto aos seus familiares No seu trabalho Na sua vida Abençoe a sua vida A sua família O seu trabalho As pessoas que cruzam O seu caminho São instrumentos Que Deus usa Para que você torça A da inteira amar Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu cuido De ti Eu cuido De ti E até domingo que vem Se Deus quiser Um grande abraço Eu cuido Eu cuido Legenda Adriana Zanotto